Olá pessoal, saudações geográficas. Aqui quem fala é a professora Luciana Coutinho, docente formadora de Geografia e Sociologia do Prevup. Hoje eu gostaria de convidar vocês a acessar o site do IBGE, plataforma que nos oferece diversas informações sobre a população brasileira e também algumas informações em relação à população do mundo. Lá é possível encontrar diversos canais, como IBGE Cidades, como Cidra, que vai oferecer para vocês a possibilidade de realizar estudos com base em mapas, quadros, tabelas, gráficos e que será de extrema importância para a compreensão da realidade do espaço brasileiro. Então fica a dica e bons estudos. Até a próxima!